Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Pato Branco partiram logo na primeira hora da manhã de hoje para a saudade do Iguaçu. Um senhor de 53 anos é dado como desaparecido na região de Rio Bonito do Iguaçu, Porto Santana, alagado de Salto Santiago. A vítima seria Nelson Trombim, de Porto Barreiro, no Paraná. Pessoas do local informaram que vindo a vítima pela última vez. Ainda no dia de ontem, que houve algumas manobras com o barco, que em algum momento ele estava fora do barco. E que, porém, havia passado um outro barco perto da vítima e que talvez, supostamente, tudo estivesse bem. Porém, depois foi verificado que a vítima não se encontrava no barco e uma jaqueta que essa vítima estava usando continuava na água. Então, presumindo que a vítima não voltou para casa e que o barco estava vazio, foi recolhido por esses populares do local, iniciaram-se, então, as buscas por esse indivíduo que se perdeu lá no local, num desses braços do Rio Iguaçu, perto da cidade de Saudade do Iguaçu. Então, a gente vai iniciar as buscas agora pela manhã, que daí a gente aproveita melhor a luz do dia, a gente tem mais tempo para trabalhar, porque de noite a gente não recomenda fazer essas buscas por questão de perigo e pouca visibilidade. Então, a gente começa a ceder agora essas buscas para ter o maior aproveitamento do dia e conseguir um rendimento maior nessa operação.